Música Nós estamos aqui na rua Silvério Farago, no Parque São João, nas proximidades do Tio Patinhas. E mais uma vez, os moradores chamaram a nossa equipe de reportagem para reclamar. E mais uma vez, terreno sujo está dando bastante trabalho para os moradores aqui nas proximidades. Dona Teresinha, a senhora mora aqui já há mais de 20 anos, mais de 20 anos, e esse terreno agora, dessa situação, não dá para ficar. Não tem condições, né Maritana, porque você vê, não adianta mais cuidar dos quintais, e esses pneus, essas coisas, esse lixarado que o povo está depositando. E ó, você pode ver, na beira da rua ali, ó, litros, cartaz, tudo. E quem que é esse terreno, Dona Teresinha? Luiz Martinelli. Já tentaram entrar em contato com ele, passar a situação? Muitas vezes. Já foram até no Ministério Público, o vizinho aqui e tudo. E ele não resolveu o problema? Não, a vez que ele veio com o Zidoro e tirou os pneus, ele mesmo veio, tinha os pneus ali, ele deixou tudo ali, ele passou o veneno, o mato morreu, descobriu, ficou ali. Além disso, vocês também já entraram em contato com a Prefeitura? Muitas vezes, até o Prefeito já veio aqui, entrei em contato com o Zidoro Moraes, tanto na IPD, o Zidoro veio aqui, trouxe o Prefeito, conversaram, o Prefeito prometeu que ia limpar. Aí, esses tempos, falei com o Márcio, da Secretaria de Saúde, o seu vizinho aqui também falou. E até agora nada? Nada. Ninguém resolve nada. Vem aqui, olha, vai embora, nunca mais volta. Bom, esse local tem um barranco, é um terreno baldio, com muita sujeira, matagal. As pessoas usam isso como depósito de lixo, ou não, Terezinha? Depósito de lixo. Você pode ver que eu não estou mentindo. Você está vendo lá embaixo, está vendo aí, ó. É depósito de lixo. E aí você vai pedir para não jogar, a resposta que dá é que isso aqui é terreno abandonado. De onde vem esse lixo todo? A gente não sabe. Vem de carro, vem tudo. Esses dias mesmo vem de carro, o cara despejando aí, esses tijolos que juntam escorpião. O vizinho foi pedir, ele falou que não estava jogando carne nisso, estava jogando lixo. As pessoas vêm e jogam, acham que aqui é o local apropriado para isso? Você não pode falar nada, ainda talvez não trata a gente mal ainda. E vai animar esses peçonhentos para dentro da casa da senhora? Tipo aranha, rato? Meu Deus, cada aranha imenso, não é só na minha casa não, na vizinhança inteira aqui. O vizinho aqui mandou detetizar até em cima do telhado esses dias. Desse jeito que está, não tem condições de ficar, dona Terezinha? Condições, e apelar, minha filha, nós já apelamos por tudo. Não tem jeito. Por isso que eu pedi para vocês virem aqui. A única solução, então, foi chamar a imprensa? Chamar a imprensa para ver se eles tomam jeito, né? Porque reclamaram. Eu pensava que se falasse com o Márcio, porque ele aparece na TV falando para ligar, e aí eu falei com ele pessoalmente, o vizinho aqui falou. Quando os agentes da Dengue passam pela residência da senhora, elas visitam esse terreno também? Visitam, mas não tem como eles entrarem lá dentro, que nem as meninas já falaram para mim, porque você vê, não tem condições de andar lá embaixo, né? Elas preenchem a ficha e mandam para a secretaria, mas ninguém nunca fez nada. Vocês querem providência? Nós quer providência. Dá um jeito, limpar isso aí, fazer um muro aqui, uma calçada, que se fosse de outro aqui, já tinha obrigado a nós fazer calçada e tudo, né? Mas como, e você vê, isso aí está abandonado. E aí ele vem e passa esse veneno, você pode ver, ó, está morrendo já o mato, passou o sábado. Nós plantamos as arvinhas aqui, ó, não ficou uma? Mata tudo. Só vocês têm prejuízo? Só o povo, né? E o risco de pegar um adenco? Isso aí tem tudo que você imaginar, deu de pneu, tudo, e os mosquitos criadores fazem lá os depósitos deles, depois chove, dá sol. Há quanto tempo a senhora já está sofrendo com esse problema, dona Teresina? Faz tempo, entendeu? Dessa última administração. Nunca mais isso aqui foi limpado, só veneno que passa assim, ó. Quando passa, sabe? Esses dias, mesmo menos do veneno, você não está quase nem enxergando lá embaixo mais. E eu não estou mentindo, o Zedor Moraes veio aqui e viu, e toda vizinhança aqui é testemunha disso aí. É difícil ter que conviver com isso todos os dias. É difícil, Maritana, porque você vê, não adianta você cuidar do seu quintal. Bem cuidado. Nunca acharam nada. E aí, você vê, a rua é estreita, os bichos passam pra lá. O dia que estava passando veneno mesmo aqui, sabe? As baratas estavam fervorando. O vizinho que estava lavando o carro falou, dona Teresina, as baratas já estavam indo tudo pra dentro de casa. Eu entendo, a casa da senhora toda organizada, o quintal tudo limpo, mas a senhora olha do outro lado da rua, só tem lixo e mato. Olha, Maritana, eu acho que isso aqui até desvaloriza nossas casas aqui, você não acha? É providência. É, nós quer providência isso aqui. Se a prefeitura, o dono não dá jeito, vê se a prefeitura dá um jeito, alguém tem que tomar providência. Porque não adianta eles passarem falando lá na televisão que se tiver lixo eles mandam recolher, porque não sei o quê. E nós aqui, então, quer dizer que nós aqui os abandonaram, que nunca? Então, sei, pra nós está difícil aqui, ó. Você pode ver que tem lixo até em cima da casa, ali embaixo, ó. Porque eles não jogam pra cá. Precisa de urgente limpar o terreno. Precisa urgente. Vocês tiram esses lixos daí, dão um jeito de fazer um muro aqui e põem as pracas por ir vindo do povo jogar. Porque nós pedir pra não jogar não adianta.